Vamos lá, vamos fazer também cinco repetições, duas séries, tudo bem mamães? Prepara para a linha afastada, mamães avançadinhas, vem com a Mari. Uma, salta, bate a palma lá em cima, duas, três, quatro, cinco, vamos para a parede e empurrar ela? Uma, duas, três, quatro, cinco, de frente, salta a mamãe e agacha. Uma, duas, três, quatro e cinco, ufa! A intensidade é um pouquinho maior. Se você é uma mamãe que arriscou essa série, uma mamãe que está começando, como é que você se sentiu? Como é que você se sentiu, mamãe? Respira e vamos fazer mais uma série dessa. Tudo bem? Vamos lá, vamos lá, vamos lá.